Olha, Sônia, e aí tudo corria bem, até que ontem à noite vem uma ordem da Cúpula da Globo. A gente teve acesso a essa ordem da Cúpula da Globo, mas ela chega à direção da Globo sem explicação. Porque as informações que a gente tem, Sônia, é do executivo. E isso ainda não chegou detalhado na direção, mas a gente vai adiantar aqui, porque nossas fontes estão aqui em cima. Então, ontem à noite vem uma ordem da Globo dizendo o seguinte, é um momento de crise com os dois programas, porque o setor de inteligência da emissora elaborou um relatório gigantesco a partir dos dois primeiros programas. Foi um relatório horroroso que cai como uma bomba para a direção, mas eu falei que a direção ainda não sabe exatamente, porque ontem à noite a ordem foi o seguinte, a gente quer que o encontro abra o programa, tenha aí seus 30, 35 minutos de programa com a Patrícia e com o Manuel, e logo depois vá para os estúdios da Ana Maria Braga, vamos fazer com a Ana Maria Braga uma entrevista no horário do encontro e a gente explica depois. A gente vai marcar uma reunião, que no caso é uma reunião que está acontecendo hoje, Sônia, para explicar o que está acontecendo. A gente viu o pessoal do encontro, a Patrícia e o Manuel, invadindo lá o Mais Você, entrevistando, tomando café com a Ana Maria Braga, é isso, já era a determinação de ontem à noite, então. Sim. E aí pode parecer, Sônia? Estamos mostrando. Fala, Nubiano. Pode parecer, Sônia, que é aquela coisa assim, é um movimento de integração, mas não é, foi muito mais do que isso, essa integração hoje é só o comecinho de uma crise, que agora eles vão precisar conversar para saber o que está acontecendo. O que a gente ficou sabendo, Sônia, que vai ser conversado agora com a direção e que isso cai como uma bomba do Executivo? A primeira linha que o relatório, o setor de inteligência apontou, e aí eu estou te falando também de empresas, consultorias envolvidas com a Globo, que estavam dedicadas a uma análise sobre isso para passar para a Globo nos primeiros momentos, é que o encontro se perdeu, Sônia. O encontro se perdeu, a identidade do encontro, a questão da troca de horário e o público, a primeira impressão que tem que ficar se perdeu completamente. A troca de horário, que parecia ser uma coisa boa, esse relatório aponta que foi absolutamente um tiro no pé, porque foi uma troca de horários que dependiam de diversas mudanças que foram pontuadas nesse relatório que a gente teve acesso e que essas mudanças não ocorreram. Ou seja, o público da Ana Maria Braga, ele foi embora das manhãs agora com o encontro. Ele não assistiu. O que ele assistiu, o pouco do público da Ana Maria Braga que assistiu esse novo encontro, ele criticou, ele fez duras críticas ao encontro, ele não quis nem avaliar o lado bom ali do encontro. Então, quer dizer, o relatório diz, vocês quiseram lançar a Patrícia sem estruturar o programa e foi um lançamento completamente errado, porque para lançar a Patrícia como a nova apresentadora, a gente vai detalhar que não precisava inverter os horários e isso agora significa uma crise muito grande, muito grande. A crise é em relação à troca de horários, não tem nada a ver entre as duas apresentadoras. A gente não está vendo um filme como foi a Fátima Bernardes e a Patrícia Poeta. Não, Patrícia e Ana estão se dando muito bem. A crise vem da decisão da emissora de trocar os horários, é isso, né? Sim, sim, vem de trocar os horários porque esse relatório apontou que para essa troca de horário diversos itens teriam que acontecer para que o público se sentisse mais de acordo com o horário de cada programa.